Crianças pobres, tá lembrado? Vem cá, tá lembrado assim, tá aqui, tá aqui? Dá uma olhada lá. Muito bem, a história dele emocionou. Só que agora uma tragédia aconteceu. Nós voltamos agora, lá na África, um dos países mais pesquisadores do mundo, onde a maioria da população é muçulmana, vários ataques terroristas estão acontecendo lá. Vários ataques. Milhares de pessoas foram aí mortas nesses ataques. Alguns locais com bombas, enfim. Tudo isso aconteceu na área onde o ex-Paquito morava com essas crianças. 17 crianças bombardearam essa área onde essas crianças moravam. Eles estão sem teto, sem nada, nada. E nós pedimos agora, através da força, da reforma, do Brasil internacional, para ajudar esse verdadeiro guerreiro. Uma transformação radical de vida, que chamou a atenção de todo o Brasil. O país ficou comovido com a história do ex-Paquito da Xuxa, que decidiu se mudar para a África, adotou 17 filhos, que lideram a instituição que salva 2 mil crianças e adolescentes da fome. O segundo país mais pobre do mundo. Apesar de muito pobre, o ambiente era de alegria e solidariedade. Mas hoje o cenário é outro. O ex-Paquinho Falexano e Canhoni, um dos maiores dramas de sua vida. O ex-Paquinho Falexano e Canhoni, um dos maiores dramas de sua vida. O ex-Paquinho Falexano e Canhoni, um dos maiores dramas de sua vida. O ex-Paquinho Falexano e Canhoni, um dos maiores dramas de sua vida. O ex-Paquinho Falexano e Canhoni, um dos maiores dramas de sua vida. Foi uma manifestação aqui, um ex-Paquinho, uma multidão, um reciclido, um pedaço de pau, marreta, espinareta, pedra. Passaram por onde eles andavam e o destrutivo, todos os lugares que estão sentindo aqui. O ex-Paquinho Falexano e Canhoni, um dos maiores dramas de sua vida. No total, 45 igrejas, 20 coisões foram saqueadas e infidiadas. Entre elas, aquele quadrinho do caixão de canhóis. A gente pegou o carro, a gente saiu sem rir, sem saber para onde é isso. A gente tem que controlar a armada. No tempo depois do ataque, o cenário era desformador. Muita fumaça e uma multidão em frente à casa, onde funcionava a espiritualidade. A fachada que antes era aqui, se trouxeram nesse monte de material destruído. E mesmo após o ataque, algumas pessoas ainda desistiam em quebrar e restar. O material usado para educar crianças e adultos foi perdido. O arro de madeira e o ferro retorcido, queimados. Eles saquearam, quebraram, entraram, destruíram as coisas por dentro. Praticamente nós perdemos tudo. A partir de agora, no domingo do show, o ferro era drama que o ex-Fakina repassava. Depois que a sede da instituição, onde ele criava os filhos e cuidava de crianças mineráveis, e destruíram as coisas por dentro. O homem vejo a vida de sucesso aqui no Brasil. O homem vejo a vida de sucesso aqui no Brasil para ajudar a vida aos mais necessitados. Condenários não vai sofrer esse golpe. Aleluia! 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 A história começa aqui, no norte da África. A família é um dos países mais pobres do mundo. 80% do território é coberto pelo deserto do Saara. São pouco mais de 17 milhões de habitantes. A maioria vive na extrema pobreza. A população é quase toda islâmica, com hábitos e costumes muito diferentes dos nossos. A população é quase toda islâmica, com hábitos e costumes muito diferentes dos. Juntos com a esposa dele, Giovana, escolheram para viver um olhar de cerca de duas crianças. A população é quase toda islâmica, com hábitos e costumes muito diferentes dos. Eles estão na África há quase 14 anos. Nesse período, adotaram 17 filhos. Na época, quando mostramos a realidade do ex-Paqueto, que deixou o sucesso no Brasil, viver na África, mesmo que mostrou alguma realidade, se ligar. Mas é meio de dor. Falta de estrutura das famílias. Por que está perdendo isso? Vou mostrar para ela depois. A gente ganhou uma doação de telefona para a Edson e para o 412, vai começar agora a entregar. Vem comigo, Geraldo. Para você ver. Isso é o prazo. Essas aqui são as casinhas. Eles tomem aqui. Isso aqui eles ponham água. Vamos ver aqui a caminha dele. Vamos ver! Os mosquitos, né? Tem muita malária aqui. Então, eles se cobrem com isso. Então, essa daqui é uma casinha típica deles aqui. Lembrando que 85% da população come uma vez no dia aqui no Níger. Então, gente, são crianças como essa aqui que chegam em projeto. Com feridinha na cabeça. Olha só, gente. Vem a agrinha, a desnutrida. E a gente procura dar um alimento, vitamina. Vimos também como era a convivência com os filhos, que viviam a chamada casa-sede da organização não-governamental dirigida pelo ex-Paquito. Ele e a mulher Giovanna foram desses, hoje jovens, desde que eram crianças. Formam uma família. E foi aqui, ao redor dessa mesa, que marcou a união de povos e da solidariedade, que o próprio ex-Paquito vai contar sobre a invasão que destruiu o lugar. E é só lembrar vocês, alguns meses atrás, nós construímos a nossa casa, a nossa família, a igreja. Temos dois filhos, a minha esposa. Nossa casa ali. E fizemos um almoço, no qual nós até comemos várias coisas diferentes. E nesse momento, o seu barrigo que sobrou nessa área, da nossa casa, realmente manifestantes, eu penso que talvez, chanteados e voltados com a situação que aconteceu na França, estão pelo mundo inteiro fazendo manifestações e atingindo pessoas inocentes. Aqui nós estamos, desde 2001, aqui na capital do Rio e também em várias outras áreas da região, no qual trazendo alimento, comida, alegria, roupas, relações diversas, educação. Isso tudo gratuito para a população. E como pode, pessoas, geral, estourar tudo, picaretas, pode perceber que meter fogo nas coisas, rasgar o portão. Então, isso realmente é uma coisa que faz a gente pensar, né? O quanto as pessoas estão completamente descontroladas e fazem qualquer coisa a qualquer momento. A gente já está começando, pelo menos, tirar as coisas delineadas, né? E é isso, o que sobrou. E isso, muita coisa a gente já não pôde aqui, muita coisa nós já tiramos, mas ainda tem bastante coisa para se ver. Um dos filhos do ex-paqueto prevenciou a chegada do grupo, que tinha como objetivo destruir a instituição. O Médio também apareceu na reportagem que fizemos meses atrás. Ele é o primeiro menino a ser adotado por Alexandre e Giovanna, com a paz, com muitos momentos de tensão vividos por ele, pouco antes do ataque. Então, duas pessoas vieram, e começaram lá a jogar perto. E saíram, e saíram, e correndo. Ele começou a correr por aqui, nesse caminho. E ele começou a ir, a abrir aquele prato, onde ele saltou. Eles começaram a litar uma pia branca para cá, para entrar. Eles tiravam todas as coisas de dentro, começaram a queimar e começaram a destruir. Em um vídeo gravado o corpo depois do ataque, as imagens de destruição começam na porta da casa. e os materiais queimados e ferros retorcidos deixaram o bem diferente. a entrar no lugar. O cenário é desolador. E mesmo já com quase tudo depredado, vamos ainda tentar queimar. A gravação continua, com menos após o grupo ter deixado o lugar. Dentro da casa, tomada de sugestão. A gravação continua, com menos após o grupo ter deixado o lugar. E a Serra? Sobしてira do espaço, E aí, nada. Estou em uma das duas clientes usadas pelos voluntários brasileiros. Só que você não vai dar. As entrevistas foram contadas por outro filho do ex-partito. Tinha três horas aqui em jogar o cigarro. Coloca a palavra. Os policiais saíram de vários minutos de fora. Eles saíram sobre as mortes. Então pegaram um gato de pédio e começaram a jogar em cima. E começaram a queimar o chão. Todos os poucos eram necessários para salvar qualquer coisa. E antes do ataque, a instituição precisava de ajuda. Mas o que tudo isso aconteceu? Foi uma manifestação aqui, islâmica. Uma multidão, enfurecida, com pedaços de pau. Marretas, picaretas, pedra. Passavam por onde eles andavam e iam destruindo tudo. Todos os lugares cristãos que tinham aqui. O motivo teria sido as charges divulgadas pelo jornal francês Charlie Hebdo. Ataques terroristas mataram 20 pessoas na região da capital do país. Os policiais saíram às ruas num ato de repúdio ao atentado terrorista. Uma multidão, olha só, tomou conta da Praça da República aqui no coração de Paris. Além de flores, velas, em memória das vítimas, o que a gente ouve aqui a todo tempo são os gritos em defesa da liberdade de expressão. O país onde vive o ex-paquito, as ações tiveram como auge 300 cristãos. No total, 45 igrejas e os juventudes foram saqueadas em sondiadas. Fica agora o pedido para começar. Afinal, são 17 filhos e mais de 2 mil crianças atendidas pela instituição. E o terá também no ex-paquito. Eu preciso da ajuda de vocês. E a gente conta com a gente, todos os brasileiros aí. Porque a nossa intenção é continuar a reconstruir tudo isso aqui. E contamos com vocês. Um amor que atravessa fronteiras, línguas, raças, classes sociais. Um amor que não deixa o ex-paquito Alexandre Caimone existir. Um amor que não deixa o ex-paquito Alexandre Caimone existir. E esse cenário de horror não volta a ter o horror rito de antes. E que aquela alegria dos filhos, que ajudam todos os brasileiros, excluem todos os ángeles. Alexandre Caimone, eu só tenho uma arma do bem, duas. Uma tem a minha voz e a outra que é a Record que me permite fazer isso. E eu quero usar a força da Record de algum empresário do Brasil ou fora. E já está o e-mail aqui com o nosso Língua Show. Se vocês puderam, não é o Xande que vocês vão ajudar. São essas crianças, esse ataque fovar, que terrorista, que agora desabrigou. E o serviço, é muito difícil você fazer o bem. É muito difícil você encontrar um voluntariado, uma pessoa que está predisposta a salvar almas. E o Xande faz isso, é um salvador de almas. Só que ele precisa de alguma empresa que, principalmente, instale e coloque, dê um suporte financeiro. O Láudio, vai, eu quero fazer o bem. Sem dinheiro ninguém faz o bem, não tem como. E se você é esse empresário, esse grupo, essa empresa, por favor, entre em contato conosco que a gente coloca você para falar com o Xande, tá? Repete para mim, por favor, aí. Domingo.show.r7.com Tá? Muito bem. Xande, conta sempre comigo para essa divulgação e nós estamos juntos. Tá certo, irmão? Mudando de assunto. Música dele.